18 de março, dia nacional da imigração judaica, uma data em que é celebrada a contribuição do povo judeu para a cultura brasileira. Para falar sobre a importância dessa data, a gente veio à sinagoga Carral de Sul Israel, a primeira das Américas. O tempo médio de vida do brasileiro é de 77 anos, segundo dados oficiais do IBGE. Mas algumas pessoas do nosso país conseguiram superar essa expectativa. É o caso do seu Domingos Ferreira de Lima, que tem comprovadamente 119 anos. Um saque para a vida, esse é o nome de uma ONG que ajuda crianças carentes do Recife. Entre os frutos dessa ONG está o projeto Tênis para a Vida, que já tem mais de 35 anos. E esse projeto já gerou tantos frutos que alguns alunos se tornaram profissionais do tênis. A paralisação realizada na tarde de hoje exige do governo um reajuste no pílio salarial, que atualmente é de R$ 3.900 por 200 horas trabalhadas. De acordo com o sindicato da categoria, o reajuste solicitado é de 14,95% para todos os profissionais da rede estadual. A terra, o mar, os sonhos e todo o universo acerca da cantora Lia de Itamaracá. É o que está disponível a visitação aqui no Museu Passo do Frevo, no Recife. E o Diário de Pernambuco veio conferir. A FECAP destaca um evento voltado para estudantes universitários de todos os cursos e períodos. Em sua primeira edição, o evento já conta com parceiros de peso. Mais de 2 mil estudantes estão inscritos para o evento. Vamos conferir um pouco de como foi? O evento, que é gratuito, continua nesta quarta-feira, das 8 da manhã às 9 e meia da noite. Quem desejar participar pode fazer a inscrição presencialmente no local. Maiores informações você confere no Instagram do evento, fecap.destaca. Milton é natural de Pernambuco, mantém uma coleção com mais de 1 mil itens dedicados exclusivamente ao rei do rock. E também é um dos únicos do Nordeste com nomenclatura ETA, um selo concedido pela Elvis Presley Enterprise. A 23ª edição da Feira de Artesanatos, considerada a maior da América Latina, reúne este ano no pavilhão do Centro de Convenções cerca de 5 mil expositores. Para esta edição, são esperadas 300 mil pessoas e o Diário de Pernambuco veio conferir as novidades deste ano. Para os cristãos anglicanos, a Semana Santa é marcada por diversas comemorações, que vão desde as comemorações pela entrada de Cristo em Jerusalém, até o Alto de Páscoa que acontece no próximo domingo e marca o encerramento da Semana Santa para os cristãos. Uma área pertencente ao sítio histórico de Olinda e reconhecida como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco, mais uma vez vira notícia. Agora, por conta do surgimento de uma comunidade, às margens da rodovia Pan-Nordestina, na entrada da cidade de Olinda. Viemos à Prefeitura da cidade de Olinda em busca de respostas sobre esse problema, mas ninguém quis gravar com a nossa equipe. No bairro de Dois Carneiros, o nível do Rio Jaboatão subiu tanto durante as chuvas do ano passado, que chegou a arrastar aquela ponte que ligava o bairro de Santana a Dois Carneiros. Atualmente, a população ficou refém de uma balsa para atravessar de um lugar ao outro, ou então caminhar por duas horas para chegar ao ponto de ônibus mais próximo. No loteamento Grande Recife, em Jaboatão dos Guararapes, uma criança de seis anos morreu soterrada, após o quarto onde ela dormia desabar. Um casal de idosos também foi soterrado e resgatado por moradores. Segundo a população, até hoje, um ano após a tragédia, a Prefeitura da cidade não prestou nenhuma assistência. O prédio que desabou na última sexta-feira, deixando 14 mortos e 7 feridos, fazia parte do bloco D7, que havia sido interditado em 2010. Na época, os proprietários deixaram o local, que voltou a ser habitado de forma irregular dois anos depois.